olá meu povo bem vindo a mais um episódio de channel gears no ultimo episodio passamos pela parte da usina que faz as carnes enlatadas e vimos que eles fazem isso dos uels e dos monstros que geralmente são feitos de pessoas da superfície agora estamos... acho que deve ser o escritório isso aqui a porta não ta trancada na verdade não tem nem porta só tem um laser então vamos continuando atravessando aqui para ver se a gente chega na área dos prisioneiros agora eu vim por lá ou vim por aqui nossa tem três portas eu não lembro por onde que eu vim ah mas batalha tem que ter ah liguei um... talvez tenha um chiadinho ai no vídeo porque... não da não liguei um ventilador aqui que tava fazendo uns oito mil graus aqui porrada 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 tem esses robozinhos aqui que eles só... só dá para você detonar com eles quando eles mudam a defesa e geralmente... ah mas eu fui burro eu devia ter catado soldado ah 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 é ah ah Ah, um corredor grande, pô, tá sacanagem É, mas eu acho mesmo que eu teria vindo por aqui, deixa eu dar uma checada É, elevador, eu lembro do elevador É, elevador É, elevador Eu tenho que dar um só isso aqui É isso É isso Agora o doutor para atacar Agora o doutor para atacar O doutor acabou de levar um ataque inútil Você vê que palhaçada Eu abri a porta Mas ele entrou em luta O que é isso? Banheiro? Aquasol LX Opa, o que a gente levou aqui? Ligamos, ligamos Sei lá Deixa ligado Agora para salvar Boa Olha só, é onde eles fazem os cubos de memória Isso é a coisa que nós costumamos salvar? Não, porque eu uso save state A informação de todas as pessoas que acessaram o cubo de memória de todo mundo está sendo passada para cá agora Essa fábrica é o centro de integração e controle? Para que serve isso? Para controlar Para controlar? Barraca Eu acho que eles chegam na porta Eu acho que o doutor está em frente Eu acho que eles chegam na porta Vai, agora você pode ser apurado. Vamos reagir Engraçado a mpg, inimigo normal que eu enfrento aqui, no... tem um gear aqui Ah, acho que esse aqui vai ser o Omnigear do doutor Um gear? Não, veja, a superfície da armadura não é segmentada É igual o gear de Bart, Andivari e o gear que nós vimos em Shevar, é um Omnigear Mas essa coisa é enorme Sim, ele deve ser cerca de 3 vezes mais poderoso que os nossos gears Então, esse é o Omnigear de Solaris Ah, acho que esse aqui vai ser por isso que o doutor veio com a gente Acho que esse aqui vai ser o Omnigear dele E aí, você não fala nada não? Ah, eu só sei que isso é esquisito Aí tá me seguindo É, quanto tempo? Sou eu, aquele que tinha um cachorro em Key Slab? Vai aparecer isso Mas o cachorro está bem Por favor, nem pense em me deixar... Em me deixar ir fora Mesmo que ele seja consciente Eu ainda posso... Ah, ele tem medo de virar uma... de atacar a gente Ah, eu posso pegar o item Acho que tem um botãozinho ali, ó Azul Só que se eu fizer isso... O levador está trancado E eles vão... Os bichos que estão na cela vão me atacar E mais uma área de prison E aqui... Elevador desligado E eu tô achando que na verdade Quando eu for ativar esses elevadores aí Eu devo soltar a galera E agora? Onde é que a gente saiu? Tá trancando... Não está nem ali Eu sei que quiser Dá pra ver que está trancado Uh! Vamos pular em cima da mesa? Tem uma... Ativei... Desativei... Entrou na batalha diferente Mas vamos... Vou descer o combo nele que... Já tem muita vida Já tem muita vida E aí Ah... 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 Eu desativei a segurança e assim que eu apertei a porta o negócio me fez lutar. Olha lá, eu vim sair lá na outra porta. Será que dá pra subir lá agora? Não, tá fechado. Ah, abriu. Olha só. Ah, que legal, encruzilhada. Vamos reto. E agora? Ok, a musiquinha já ficou sinistra. Tem um cachorro ali. Eu acho que eu soltei os bichos, pelo jeito que entrei na batalha agora. Até eles mexerem na defesa, não importa como o ataque eles. Não... Ah... 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 Vamos descer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL Eu vou tentar com defesa Estamos chegando em alguma área As aberrações Daqui a pouco eu encontro o Tyrant aqui Olha eles estão moldando Tô canceroso Não, esse aqui é o tumor Caramba com tudo isso ai ele não matou Só que vai parar lá no outro lado do mundo cara Caramba É da onde dinheiro, eles estão criando os bichos aqui, tem duas portas Negócio para salvar Eu estou ignorando totalmente a exploração Cara, é muito grande esse negócio aqui Será que eu vou acabar falando, chegando onde está aquele Nossa, eu acho melhor descer um bombo nela Aquele bicho amarelo lá, o imperador Que merda Quem não diz que bicho que é? É, é Dorothy É Dorothy Que bosta É Dorothy É Dorothy Só morre com Com item de cura Qualquer que ela não tem ataque de cura Cadê? Eu tenho que curar todo o HP Não tem que curar o HP Que houve Que houve Com? Que quente Não tem que curar o HP Isso não acontece Uma parte Por que? Eu não posso usar Ah, beleza, tem pouco HP Uma coisa que eu acho errada no RPG é que se eles vão colocar um labirinto muito grande ele iria diminuir as lutas Que você vai explorar e começa a batalha E tem uns que além do labirinto ser grande você ainda fica na luta a cada dois passos E aí E aí E agora? Tem um conselho para inserção de uma senha Ative o sinal de áudio com o botão para cima ou para baixo, a direita esquerda Ah, só que não faltava É disso ai que eu estou falando, você tem que sair procurando as coisas Ainda tem que ficar lutando ainda Ah, vou lembrar disso mesmo, tenta, tenta Eu acho que é aquele ali que é a senha, o resto vai ter inimigo Mas não é assim, pô Olha o tipo de som É isso ai que estão aqui Não vai acabar com as coisas Ah Ah Tá Ah 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 Mas vamos nos acalmar bem Será que eu não reparei atenção nas defesas Bem, quem for com defesa etérea morre Ah, só um, pô! Ah, só um, pô! Um, pô! Ah, mas fez o mesmo barulho. É, fez o mesmo barulho. Só que eu tenho que, eu tenho que... Adivinhando, boto no controle qual que faz esse som. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, ele faz o mesmo som. Agora também pode adivinhar como fazer esses sons aí. Ah, eu tenho... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Yuga Rikideu 348 comentários nenhum Bartolomeu Fatima Acima de Dan O receptor da anime agendado para o ajuste de anime Eles querem fazer experiência com parte Programado para ajuste de anime Caramba, Rico Ricardo Bandeiras Criado pela Ethos como mistura experimental Usado por associação de lutadores De Kislevi Para medir o potencial de batalha Os dados foram transferidos Programado para ajustar fones Demos um item aqui Mas essa sala acho que só tem isso Essa também não abre Por aqui Por que? Nós já sabemos o código? Doutor espere Para que serve essa fábrica? Esse lugar não foi feito para ser visto desde a origem dos tempos Sim Há um centro de pesquisa do imperador para experimentos de longevidade para os ministros Desde a origem dos tempos? Sim Há 10 mil anos atrás nasceram aqui seres chamados de humanos Os primeiros foram o imperador e os ministros anciãos Como pode um humano viver 10 mil anos? Agora só sobrou o imperador Seu destino é nunca morrer Porém os ministros são diferentes Durante a invasão de diabos Os ministros morreram e perderam seus corpos Agora os ministros de solar existem somente como dados em banco de memória Cada uma de suas personalidades é um pedaço de um dado São os dados de um banco de memórias E sem um corpo e nem alma eles são somente números binários Ao mesmo tempo que eles existem eles não existem Após a queda na tentativa de ressuscitar seus corpos e criar um hospedeiro digno Eles transferiram um laboratório que foi chamado de Sistema Soylent Na terra de Eternank Com o tempo o laboratório não foi mais usado só para manter a vida do imperador Ou ressuscitar os ministros Mas sim para fazer a produção de comida e drogas para controlar o público Feio O cupo de memória e eles foram usados para obter dados vivos Logicamente a Etos também mandou vários dados para ajudar Então isso significa que nós estamos vivos por causa dos anciãos Gazel? Sim Eles estão captando e transferindo os dados Via cubos de memória para o ministério com o intuito de ressuscitarem seus corpos? Sim Quer dizer que os mutantes que estão sendo desmontados na fábrica também eram? Basicamente eles queriam reusar as sobras inúteis Que horrível Como eles podem? Espera ai Feio, não tem algo que não está certo Sitan, como se sabe disso? Nem o governo e nem o exército sabem disso O que? Pense comigo Parece que nós pegamos o caminho mais longo de propósito Deveria haver um caminho mais rápido para Bart e os outros E também a rota para esse bloco não pode nem mesmo ser baixada no mapa Então como nós saberemos em que rua estamos? Doutor, você também acha? Isso é impossível E também aquela bifurcação que pegamos para chegar a esse bloco Aquele painel servia como uma fábrica P4 Nem mesmo os oficiais do alto ranking de Solares podem entrar aqui Você acha que eles deixariam um laboratório como esse aberto? E você conseguiu abrir isso? Quem é você afinal? Espera um minuto, isso poderia ser sorte Tem algo errado aqui Você conseguiu entrar em Solares sob lei marcial Invadiu o palácio Passou pela porta de nível P4 E até mesmo descobriu o propósito da fábrica? Como isso é possível? Nem mesmo meu pai Agora eu tenho certeza que você era de Solares mesmo Nem mesmo o Jesse Que também estava em Solares Sabia do motivo por trás do Projeto M Então Citan, por que você sabe? Você sabe mais detalhes do que Maria Tem algo estranho aqui L... Hum... Eu não terminei Eu deveria ter percebido mais cedo Citan Quem é você? O que? Ei, você está bem? L, L? L? Doutor Sitan? Droga, nos pegaram L, Sitan? Onde vocês estão? Ah, que legal Agora eu tenho que continuar o caminho a pé Acho que não foi bom o lugar onde eu vim parar L? Doutor, você está aí? É... O que? Isso é... Ah, o que? Isso é... Isso é... Não posso alcançar Ah, isso é Oh, guia vermelha Por que estão me mostrando isso? Quem fez isso? Doutor L? Onde vocês estão? Onde? Você fez esse espetáculo Essa voz é daquele que o caça Amaldiçoado, intocável Ó criança amada de Deus Aqueles que evitam nossas preces Pegue Destrua Queime com o fogo de Deus O que? Doutor? Esses caras, o que é isso? Isso é altos tais ministros Não estou enganado Billy? Doutor, o que está havendo? O que vocês estão... Doutor, responda-me Um dos anjos da guarda de solares Está aqui Yuga Rui de Beigal Esse homem é Kain Recebendo as ordens daquele conhecido como Imperador Você entrou em seu reino E ficou sob a sua constante supervisão Anjo da guarda de solares Me monitorando? Ah, sim Nós ganhamos solares E até mesmo selecionamos o ânimos Que você foi designado E guiamos até aqui em solares O ânimos é necessário para nossa ressurreição Esses são nossos corpos, aqueles que nós possuíamos Sim, esse é o único motivo para qual existimos Os corpos de Bart e dos outros pertencem a vocês? Isso é verdade, doutor? O que eles estão dizendo? Por que está tão apreensivo? Foi por isso que você foi vendido por aquele que você acreditava? Eu não estou falando com vocês, caras Doutor, responda-me Há três anos Por três anos eu estive do seu lado Eu tinha que determinar se você iria ser o meu inimigo ou não Engança? Sim, inimigos Sua existência é uma ameaça para nós Era necessário manter os olhos em você Quem ordenou que você fosse observado foi Cain Nós estávamos planejando a maturação do ânimos e a sua conclusão Nós até enviamos Yuga para você Porém todas as tentativas de lhes terminar falharam Por causa daquele lixo Mesmo assim nós ainda temos ânimos Yuga cumpriu bem os seus deveres É isso? Você estava com esses caras? É por isso que você e todo mundo Por que? Vocês estiveram o tempo todo conosco, habitantes da superfície O mundo já é seu O que mais vocês querem? Agora você já deve saber que nós planejamos ressuscitar Deus Deus irá acordar de seu profundo sono depois que os homens povoarem a terra Então Mahanon também irá despertar Mahanon? Paraíso aéreo? O lugar que caiu na terra? Paraíso? A definição mais correta devia ser a nossa arca Nosso bloco central fica selado O senhor Mahanon Essa é a fonte da sabedoria de Deus Um paraíso de sabedoria Usando essa sabedoria Nós podemos ressuscitar o Deus adormecido E construir A nossa própria arca Para nos levar para o universo infinito A construção de nossa arca Para reinar sobre as forças de Deus Desse infinito universo A criação do anjo Malak O projeto M foi criado para esse propósito O que quer dizer com isso? Nós somos órfãos desse universo Nós somos largados nesse planeta em solidão com Deus Nós humanos não nascemos nesse planeta Nós viemos em um outro corpo celeste Nós somos seres vindos de um planeta alienígena É... O fato é que eles não fazem nem ideia Porque aquela nave que explodiu lá no vídeo No início da série lá Que caiu na terra... Nesse planeta aqui É o que deu origem a esses seres Isso é ridículo Essa é a verdade Vocês viram vários lugares deste mundo Por que vocês acham que não havia registro de humano Antes mesmo de 10 mil anos atrás? Essa é a vontade de Deus O renascimento de Deus foi definido Antes mesmo de Gênesis Nós nos uniremos com Deus Alcançando assim um novo ânimos Para voltarmos às estrelas Esse é o significado da nossa existência Esse é o nosso objetivo supremo Então vocês não planejam usar o poder de solares Para dominar o mundo? Mas é claro que não Qual seria o significado de controlar um planeta Tão insignificante como esse? Deus nos deu o direito de governar esse universo Sim, nós, só nós Que não possuímos o sangue impuro Temos o direito Ao perdão Por isso nós iremos ressuscitar Deus Já se passou uma eternidade Desde quando fomos isolados do paraíso Se a hora de reviver Deus não chegar Nós teremos que seguir o caminho da destruição Mas Consuindo o ânimo Nossa ressurreição está próxima A próxima será a de Deus Craylion É só uma questão de tempo Até o despertar de Deus Ele? E aí E aí E aí E aí E aí Onde eu estou? Eu ouvi as suas gravações Comandante Craylion? Elayne Van Ronten, aquele incidente em Juguem de um ano atrás O caso 102, a liberação de seus poderes latentes daquela sistemática A administração de drogas que aumentam a atividade mental Naquele instante, seu valor de hétero subiu para mais de 400 Não é mais de 8 mil? Naquele momento, duas pessoas foram feridas gravemente e três foram para a reciclagem Estou certo? Por favor, pare Mas essa gravação está errada Aqueles não eram os comuns e incontroláveis efeitos colaterais Eles foram causados pelo despertar do seu outro eu interior Meu outro eu? Onde está Faye? Onde estão todos? Eles serão usados como oferendas para a seleção do Ministério Gazel O mesmo destino que espera aquela garota, o organismo artificial Eu já tenho cobai o suficiente dela Eu já estou bem no quarto estágio do meu plano Tudo o que eu preciso agora é o fator final Por isso seus amigos não são mais úteis para mim Eles são imprestáveis Mas você é diferente Você está planejando mandá-los para o mesmo destino que as pessoas desse laboratório? Fazendo tudo isso por suas ambições egoístas? Você sabe o que está fazendo? Pessoas brincando com a vida dos outros? Isso é deplorável Entendo Então você vê o laboratório Atualmente os cientistas de Solares estão trabalhando com engenharia genética lá embaixo É só um ninho de tolos que aprenderam o desprestível prazer de brincar com suas criações orgânicas Eles procuram somente a serenidade e a inumanidade Aquele não é o meu lugar Eu me especializei em engenharia molecular, nanotecnologia Você sabe o que é isso? Uma nanomáquina é uma máquina molecular Esse é o catalisador que também é uma dessas nanomáquinas Eu posso quebrar as moléculas e os átomos e reconstruí-los do nada Cada uma dessas esferas são equivalentes a um átomo Até recentemente nós só podíamos produzir materiais que fossem muito menores que esse tamanho Graças àquela garota que foi retirada das ruínas da civilização Zeboin Agora nós podemos fazer isso de modo compacto e elaborado É incrível que um mecanismo desses tenha sido criado há 4 mil anos atrás Ele é bem surpreendente Até descobrimos isso, o trabalho era bem mais bruto O máximo que podíamos fazer era aplicar soluções de aminoácidos nas áreas machucadas Para aperfeiçoar ou para, sei lá, alguma habilidade especial Eu tenho certeza que você teve alguma exposição à genética quando estava enxugando Cada um desses tipos de enzimas dentro do DNA são máquinas moleculares criadas pela natureza Isso é, se nós formos mesmos por genitores do primeiro organismo O que você acha que conseguiu usando essa máquina molecular? Que ligações eu tenho com ela? Porém, as nanomáquinas até agora só podiam recombinar o DNA Elas não podiam descobrir nenhuma informação no intron Que fica localizado nas substituições da dupla hélice Porém, as novas nanomáquinas descobrem esses dados facilmente Dados que originalmente não deveriam existir E nós estamos prestes a ver os resultados disso Bom, de acordo com a gravação transferida Isso retrata uma onda de frequência similar, como esperado E sim, o anel de Urobolos É isso, não é? Myang e as ações de Lacan Isso explica tudo Elain, você era a mãe Mãe? Sim Era esse seu aspecto antes da recolocação Essa é a forma conceitualizada do intron Que carrega a informação que não deveria existir Observe, esse é o anel de Urobolos Que contém a informação do intron Que só existe em certas pessoas Urobolos, se não fôssemos anatomizar isso Você se interessaria no tipo de informação que isso ofereceria para nós? Lain, você é linda Quando eu olho para você Eu aprecio os aspectos artísticos da forma humana Toda a sua organização Eu não consigo deixar de notar a importância disso É como se a minha máquina molecular não fosse digna de você Você não mudou nada desde aquele tempo Exatamente como o outro Lacan Você está consciente? Doutor, isso é... É impossível se mover Essa máquina cortou fisicamente seus sinais nervosos Você não pode mover um dedo A não ser que a sua mente diga O que vocês vão fazer comigo? Bart e os outros? Onde está Elain? Não se preocupe Eles têm seus papéis Você tem os seus Eu simplesmente investigo Droga, isso é... Aqui eu... Então a batalha foi travada, você diz Isso foi discutido antes pelos ministros Desgraçados Nós não nascemos para ser usado por eles Nós não viemos de tão longe para ter solares para isso Eu, nós, todo mundo Nós só queríamos construir um lar para nós É por isso que nós estávamos lutando Mas agora É muito mais fácil receber um lar do que fazer um por si só Você não consegue entender um conceito tão simples como esse? Somente a verdade Os ideais da infância se empalhedecem em frente à realidade Mas na verdade muitos ficam satisfeitos com isso Receber um lugar, os livros de qualquer risco A culpa dos infotúnios deve ser jogada nos outros Você sabe por que as pessoas não podem viver sozinhas Sem estar sob um grande conceito como um grupo ou país? As pessoas precisam de um lugar para serem elas mesmas O mais estável é o mais efetivo Os ministros deram a eles um ótimo lugar Sob vigilância total Não é preciso correr o risco de manter sua própria individualidade Eles simplesmente vivem sob a ilusão de serem individuais O que seria mais fácil? Fatos são fatos Então vamos simplesmente aceitá-los Isso será mais fácil para todos nós Resistir é inútil Isso só faz as coisas ficarem mais dolorosas Eu... Você ainda pretende fazer algo em relação a isso? Olhe para você O que você acha que poderia fazer nesse estado? Você não consegue nem se mover? Você não conseguiria nem salvar os seus amigos Que lutaram com você na hora em que eles mais precisavam Você não conseguiria nem proteger as pessoas mais importantes para você Como Ellie Pare, por favor Você não pode nem... Pode fazer nada disso Desista Disse Agora devemos seguir em frente E D Rançoso? Tá doidão Comandante? O que você? Onde? O quê? Onde? Estou lhe perguntando onde? Isso machuca Por favor Pare Onde ele está? Onde? Agora que eu te conheço Leve-me até ele A quem você está se referindo Quando diz aquele homem Você está falando de feio? Feio, feio Feio, feio Feio isso Feio aquilo Em que ele é superior a mim? Eu não irei aceitar isso Não irei aceitar E aí E aí Lança Aquela droga Estabilizador mental Por que você está tão abalado com isso? Por que eu força a passar por tudo isso? O que aconteceu entre você e feio? Maldito feio Eu lhe mostrei Eu E tá doidão Ah, olha os outros aí Feio, você está com medo Consciente Agora vamos indo Seu traidor Pare, feio Não me segure, Bart Ele nos traiu Ele traiu a nós E a ele Pare, feio Você está enganado Me solta aí Deixe-me ir Acalme-se, feio Bart não está mentindo Foi esse tanque que nos ajudou Se o Billy fala Você escuta? Ouça atentamente Aquele limitador está implantado em nossos corpos Nesse exato momento Esse laboratório é o único lugar onde podemos removê-lo Se te enganou Crane E os outros caras E nos trouxe aqui Para remover o limitador O que? Mas doutor não era só Isso é verdade? Isso? Doutor? Esse não é o único motivo Pelo qual eu trouxe aqui Aqueles que querem se tornar independentes e solares Devem saber a situação atual E a sua verdadeira forma Quem está fazendo o que está fazendo E por que está fazendo Ostensivamente Eu recebi uma ordem direta do imperador Para contatar o corpo desejado pelos ministros Mandar os seus dados E se possível trazer o corpo de volta Esse era o meu dever E como resultado Não tenho escolha A não ser entregá-lo Por favor, perdoe-me Entendo Como é isso Porém Eu tinha algo que devia observar Nesse laboratório Tem certeza? Eu lhe direi Quando nós escaparmos daqui É uma coisa que você tem que saber A propósito Você removeu o limitador do feio, não? O que? Ah, sim Claro, é isso Ok, então Vamos cair fora daqui Espere, o que aconteceu com Ellie? Você não estava com ela? Ellie foi capturada no laboratório de Kraylian Não pudemos fazer nada Me desculpe Por que só a Ellie? Eu não sei Mas uma coisa que me intriga é Quando Kraylian pegou Ellie Eu tive uma chance Eu tive uma chance de conseguir Informação em celulares dela Eu as analisei E encontrei uma coisa interessante Ou melhor, incomum Não há um limitador dentro dela Não há mais limitador? Por que a Ellie está em Solaris? Até os cidadãos de Solaris tem limitadores implantados desde o nascimento Não há exceção A Ellie sair logo daqui Isso mesmo Se nós bagunçarmos aqui Eu pego aqueles caras que colocaram os pais de Ellie em perigo Se tanto, como planejado Vamos para o laboratório particular de Kraylian Nós encontraremos um ponto combinado E o doutor? Ainda há algo para ser feito Eu irei destruir o último portal Doutor? Uma espada? Sim, e o Lee me deu isso quando estava saindo Eu costumava usar isso antes de conhecê-la Por um tempo eu prometi não usar isso para matar pessoas Mas agora é hora de contemplar Não é hora Que é hora de contemplar os morais Para mim não é justo ser o único inocente Entendo, mas... Sim? Você é sempre então malicioso, doutor? Está em minha natureza, me desculpe Ei, Stan, deixe que eu cuide da situação de Faye E agora que o limitador foi removido Solaris não tem nenhuma chance Ah sim, a propósito, jovens Sobre os efeitos da remoção do limitador Os resultados não aparecerão de imediato Já que seus imitadores foram removidos naturalmente A parte que eu removi foi a exceção psicológica Ou seja, o medo inconsciente e a veneração Imperador foram removidos Basicamente você poderá lutar contra eles Sem nenhum medo ou hesitação Mas isso não quer dizer que você ficou mais forte É, você está falando sério? Mas meu povo, então é isso aí Esse aí foi um episódiozinho bem longo Saímos da usina Conseguimos chegar na área lá do... Onde vimos que eles tinham os dados de cada um do grupo O doutor pareceu ser um traidor aí Que prendeu o Faye Mas era tudo um plano pra remover os limitadores do povo E agora ele soltou eles Só que a Ellie foi capturada Agora estamos com o Billy e o Bart aí Então no próximo episódio vamos seguir Pra tentar achar a Ellie e resgatá-la Enquanto que o rançoso lá parece que está doidão Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui!